Canal Remix Colors 2024, dia 21 de setembro, sábado às 18 horas, na Talismã 21. Você não pode beber. É mais um hit que explodiu. Uma vez ela se afetou por mim. Em cima da conversação de cacete, na xereco, vamos, Jamei, então, Jamei, vai. Eu fui rir, eu sou batu, uma vez ela se afetou por mim. Mas a conversação de cacete, na xereco, vamos, Jamei, então, Jamei, vai. Eu fui rir, eu sou batu, uma vez ela se afetou por mim. E aí Luan Moreira Eu sinto em minha casa Eu sinto em minha casa Eu sinto em minha casa Eu sinto em minha casa